Boa noite. Vamos resolver a questão 13 do concurso de assistente técnico-administrativo de substituto da Unesp de Sorocaba, que foi realizada no dia 24 de julho deste ano, 2024. A questão 13, ou terceira questão de matemática, fala assim. Para exercer a função de atendentes, uma empresa utiliza pessoas com idade em anos completos, 23, 24, 25. Aí, ele está falando que nós temos aqui, para 23 anos, nós temos 10 pessoas. Em 2023, para 23 anos, temos 10 pessoas. 24 anos, temos 5, 25, temos 5. Isso no ano 2023. Para 2024, temos, para 23, temos 5. Para 24, temos 10. E para 25, temos 5. Ele quer saber, comparando-se os dados das duas tabelas, é correto afirmar que a média aritmética das idades dos atendentes em 2024 aumentou, aumentou em relação a essa mesma média em 2023, um valor mais próximo de 0,5%, 1%, 0,5%, 1%, 1,5%, 2%, 2,5%. Bom, o que nós vamos ter que fazer é o seguinte, para o ano 2023, nós vamos colocar 2023. Então, temos 10 vezes 23, então, temos 10 vezes 23, 230, mais 24 vezes 5, 120, e 25 vezes 5, 125. Somando, daqui até aqui, dá 350, mais 125, dá 175. Esse é um número. Se quiser dividir por 20, para dar uma média, vamos dividir, mas não vai mudar muita coisa, não. Então, em 2024, nós temos, em 2024, nós temos, estamos certo aí, 115, mais 10 vezes 4, 240, mais 25, mais 5, 125. 115, mais 125, mais 125, 240, mais 240, mais 240, mais 240, 480. Ó, a gente foi de 475 para 480, tá? Se quiser dividir isso por 20 pessoas, dá 24, aqui dá 23,5, dá 23,75. Por exemplo, quanto que subiu aqui? 5. 5 em relação a, mais ou menos 500, pessoas que saem, dos 500 pessoas, dá 1%, vínculo lá, 1%. Então, a resposta correta é B, 1%, ok? Então, essa foi a questão 13, a terceira questão de matemática. Eu já fiz 11, 12 e 17. Agora, fizemos de 13, ok? Se você gostou, dá um like e logo, depois de terminar essas questões de matemática, eu vou começar um curso de matemática, funções e outras coisas, tá bom? Até mais. Obrigado. E aí E aí E aí E aí Tchau.